A CIDADE NO BRASIL Ai caramba hein Ricardo, você me faz em um lugar desse cheio de lama, que ideia, nem táxi passa aqui Você terá o corpo do sol mais belo do mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL